E ae, bando de maluco! Tudo em paz ou não? Test ride, sim, test ride, test ride também tá na ativa Test ride CG160 Start Porra, motoca é legal, hein, velho? Então vamos falar um pouco sobre a moto CG160 Start Antes de tudo agradecer ao meu camarada rato aí Por ter disponibilizado a motoca Eu entrei na contramão, velho! Porra, motoca é forte, hein, velho? Não parece que é, mas é Então essa nova CG160 Start Tá gravando, espero que não trave, não pare o vídeo Eu esqueci de formatar o cartão Então vamos falar um pouco sobre a moto Cara, impressões Logo de cara É a CG mais confortável que eu já pilotei na minha vida Eu já tive três CGs na minha vida Eu vou colocar a imagem dela aí Uma CG125 2002 Vai! Uma CG150 2004 Vai! E uma CG150 Flex 2012 Vai! Vantagens da Maria Joana aí de moto 125, 150 cilindrados Tu é capaz de andar uma semana Com apenas isso De combustível e de dinheiro Apenas isso Apenas isso quanto? Apenas isso aqui, ó Olha lá Algumas moedas Podem fazer tu rodar bastante Com uma Com uma 125 da vida E cara Impressões Essa aqui é a mais confortável de todas O banco dela é muito confortável A posição de pilotagem dela é muito boa E ela estica legal, velho Ela estica legal Ela anda mais do que as outras Ô tiozão Nem deu seta Só deu uma olhadinha e tum Só deu uma olhadinha e jogou Ela é muito confortável, velho E ela deslancha bem Ela vai que vai, ó Ó 100 por hora em terceira, velho 100 por hora em terceira A moto aqui é gostosa demais Então a impressão que eu tenho é que é uma moto muito boa, velho Então a CG sempre foi confortável Mas eles conseguiram deixá-la mais confortável O tanque dela é bem legal O bocal do tanque aqui também é bonito E a moto anda bem pra caramba, velho Gostei muito da moto Ela não tem contagiros Né, isso poderia ter Porque tem um espaço aqui no painel no canto esquerdo Que não tem nada Que poderia ter um contagiro, né Ó Porra, ela anda muito, velho 105, ali eu tava em quarta Motoka anda bem, velho Tamo aqui num tempo meio esquisito Mas vamos fazer esse teste ride aí Vai ser um teste rápido Então eu gostei muito dessa moto, velho O guidão dela é bem estreitinho É curto É uma moto muito interessante Pra quem quer começar Ou pra quem quer uma moto econômica Pra quem já pilota a moto Cara, vai se surpreender Porque ela anda bem Ela é maneira, a motoka é Não é fraquinha não, velho Lógico, se tu colocar garupa For viajar e tal Tu vai sentir um pouco, né Mas pra andar sozinho Porra, ela anda bem, velho A terceira dela estica bem legal Estica bem, velho A terceira dela estica Porra Vamos ver Vamos tentar outra passagem aqui Vamos ver se o torque ajuda Aí, velho Vai de boa Tem uma lombada ali Eu sabia, né Eu tava contando com isso Mas Porra A motoka é bem legal, velho A suspensão dela é normal A suspensão é igual a de Titã Se tu vacilar muito Ela bate seco Porque o curso dela é pequeno Mas é uma moto Muito leve também Muito leve na mudança de direção Muito divertida, velho Dá pra, porra Dá pra se matar com uma moto dessa, velho Fácil ainda Olha a quarta Porra, a motoka anda bem pra caraca, velho Gostei, hein, Atom O bagulho é da hora, velho Vamos dar uma visão geral dela ali Logo menos Ele já deu uma Uma chaveada no bagulho Colocou os adesivos e tal Mudou o retrovisor Pintou os aros de preto E ela é toda preta Ficou legal pra caraca Os comandos dela é invertido Igual o da CB500 Algumas motos da Honda Tá saindo com esse comando invertido, né Aqui tem luz de neutro Luz de injeção Pisca e farol alto Aqui em cima Ela tem trip Ela tem um trip só Apenas um trip E a quilometragem total Essa daqui tá com 1800 km Marca aqui em cima O trip também aqui Sai aqui E... Aqui a velocidade E o marcador de combustível Aqui do lado Certo? A segunda 77 a segunda E a terceira vai até 100 por hora, velho A terceira dela é muito foda Muito foda a terceira marcha dela Então estamos aqui nessa zona rural Olha que árvore bonita Testando essa motoca aqui Gostei muito O guidão dela é bem pequeno Bem pequeno Bem estreito É legal isso E essa parte da mesa dela aqui Eu achei bonita também Porra, maneira a moto, velho Não dá nem vontade de parar de andar Gostei mesmo É uma motoca boa, velho Mudou a visão geral aqui, ó Aqui não Vamos ali na outra rua Apesar que aqui dava também Vamos entrar numa rua ali Porque se eu parar aqui no meio Vai vir algum carro, né? Vai ficar ruim Então, cara A moto é boa O freio dela também é bom Apesar que essa daqui É freio tambor Vamos parar numa rua de asfalto Pra não sujar a moto do cara, né, velho Senão ele vai me xingar Ó O freio dela é muito bom, velho O freio dela é muito bom Osama, o freio dela é melhor que o da Lander, cara Se eu falar isso, os caras vão me matar, velho Mas o freio dela é bom pra caralho Ó Tô a 85 por hora A bombada é ali, ó Olha como que freia, velho Ó Porra Parece que tem ABS, velho A motoca Vamos dar uma visão geral nela aqui, ó Nesse, acho que é um condomínio aqui Bem de boa aqui, ó Visões gerais da CG560 Cara, que moto doida, mané Aí, ó Ó o zário preto Xaviano Ficou louco, hein Então CG560 Start Ó lá Start 160 É uma moto que tem um preço um pouco salgado, né Mas, cara Tô pra te falar Que vale a pena Do que tu pagar 6 conto numa Kitana 150 Junta mais uma grana Dá 6 conto e pega uma dessa Porra A motoca é legal, hein, meu Então é isso CG160 Start Ficou legal, hein Com o zário preto Só colocar uns pisca Escuro Outra vez pisca cristal, né Igual da Lander Fica chapado, hein Olha aí o detalhe O motor da motoca Né Bem diferente do que o das outras Essa parte de baixo aqui Também diferente Motor inteiro é diferente Muito foda, velho Motoca anda bem Lógico Olha o tamanho do banco Dessa moto, velho Parece o banco de uma Hornet Sei lá É confortável, hein, velho Olha a espuma desse banco Olha Parece um sofá, velho Porra Vou colocar um banco CG160 na Lander Então é isso aí Teste ride Espero que os senhores tenham curtido aí Se a câmera ficou um pouco pra baixo Desculpa Ou se ficou um pouco pra cima Desculpa também Não sei como que é o ângulo dela Pra filmar Mas a motoca é legal, velho Vamos tentar fazer um marcha-marcha aqui Só pra ver Porra, a motoca Ela desenvolve legal, velho Primeirinha 45 Primeira 75 Segunda E a terceira Assim já viram, né 100 por hora A lombada aqui frear Cara, o freio dela é muito bom, mano Porra Felizmente Não vai dar pra mandar um top speed aqui Porque é cheio de lombada E eu vim numa estraguinha É... Um tanto quanto Cheio de lombada Então não vai dar Mas, cara Se tu pensa em comprar uma motoca Que tá começando no mundo Nas duas rodas É uma motoca que se pensar, viu Ó O cavalo aí na frente Vamos na manha Não sei o que o cavalo O cavalo não tem seta, né, velho Eu não sei o que ele vai fazer Se ele... Se ele jogar pra esquerda Aqui é um bairro tipo de chácaras Tá ligado E fazendas E milionários Milionários moram aqui Neste pedaço desta cidade A embreagem da moto Muito macia É um toquinho, velho É... Acelerador também Muito macio O freio da moto Olha o freio, ó É um toquinho Ele lembra muito A pegada do freio a disco Mesmo sendo a tambor E igual eu falei Já tive várias titãs na minha vida Tive três Não são várias São três, né Também não é uma Mas também não são dez São três É um número considerável Eu tenho propriedade Para avaliar a motoca Cara Gostei da moto Na moral mesmo Muito boa a motoca E acredito que deve fazer Na casa aí Dos trinta e cinco Trinta e sete Km por litro Dependendo da tocada Mas a motoca Gosta de acelerar, hein, velho Porra Surpreendeu a parada Já deu onze minutos de vídeo E eu não Tô com vontade De andar mais com a moto Gostei mesmo Legal a motoca, velho Ó, tava em terceira agora Já chamei Ela vem, ó E ó, tá um trecho de subida Tá um trecho de subida E ela tá ganhando velocidade ainda Facinho Tava em quarta Pô, a motoca Surpreendeu, velho Na moral Anda muito mais Ela puxa mais Do que as outras titãs Talvez ela não tenha Uma final tão grande De diferença Mas a aceleração dela É maior, velho Sem sombra de dúvidas Gostei da moto Leve Olha como é leve isso, velho Que doideira Então é isso Espero que os senhores tenham curtido Vamos fazer mais um minuquinho de vídeo Tem uma descida grande Vou tentar jogar uma quinta E dar uma acelerada Vamos ver o que vai dar Mas, cara Se tu tá começando Pensa nessa moto Se tu já tem uma moto E pensa em comprar uma moto menor Pro dia a dia Que tu não vai achar ela tão fraca Pensa nessa moto Osama Dá a diferença da 125 titã Pra essa Cara, dá Dá e muita Dá uma diferença legal, velho Não é uma Caraca É o dobro de potência De torque De não sei o que Não Mas a aceleração dela, velho Segunda Vou jogar uma terceira aqui Olha a terceira Terceira é 100 por hora, velho Quarta 112 Parei por causa da lombada Mas ia mais Cara, a motoca é doida, mano Gostei da moto Ela é muito macia, velho Isso é característico já da CGS Ela tem uma moto bem macia Bem confortável Com os comandos Sempre macios Embreagem de titã É muito macia Mas essa aqui, cara Tá macia demais Macia demais Muito confortável Muito confortável Porra Gostei da moto Ó Filé, mano É aprovada Pelo terrorista Então tenta fazer um teste de rádio Estuda aí Essa moto Se tu pensa Ó o radar, velho Caraca Sorte que eu não tava acelerando Radarzão móvel Logo ali Sorte, hein E eu queria passar aqui A cento e poucos por hora Cara Boa a moto Ó Tô em quinta agora Vamos ver Sessenta por hora Vamos supor que eu quero dar uma aceleradinha Vamos ver se ela vai ratear Ó Subida ainda, hein Ó Já tá setenta, velho Eu tô em quinta Cara, ela vai Ela demora um pouquinho em quinta Lógico Mas ó Chegou a setenta e cinco Facinho, mano Tem um ronquinho gostoso também Porra Maneira a moto, velho Gostei mesmo Então vamos dar mais uma visão geral Ali Porque essa moto mereceu, velho Então O lance da seta aqui É costume A seta é no lugar da buzina A buzina é no lugar da seta Ó lá É a buzina Ela funciona Como se estivesse dando uma seta Pra esquerda Cara Legal a moto Ó Três anos de garantia É Revisão Seis mil quilômetros Doze meses CG 120 e 25 e 150 tem Tem Certo? Mas ela desenvolve Seja Outro Principalmente a terceira Dela A terceira Dela É muito Foda Gostei da terceira Dela Então é só isso, tu gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha a bagaça, se tu tá chegando agora aí, se inscreve nessa porra e vai acompanhando, que é nóis, os testes de raios vão vir aí, dentro das possibilidades, se alguém tiver alguma Factor, alguma Phaser 150 aí, quiser dar um salve, manda e-mail, usamos a motos arroba de e-mail, a gente tenta fazer um teste aí, eu sou motoca, demorou? E aí ela aparece no vídeo e tu ganha um salve e tem as impressões terroristas da moto, demorou? Valeu, até o próximo vídeo, CG 160 Start, motoca boa hein velho, não vou dizer que é a melhor moto dessa categoria, porque eu, igual eu falei, eu não andei com a Phaser 150, não sei dizer como que a Phaser 150 se comporta, mas eu sei dizer dessa aqui, e essa aqui é do caralho velho, na moral. Então é isso aí, depois a gente volta, vai acompanhando os outros vídeos aí, assiste os vídeos anteriores, se inscreve, acompanha, deixa seu like, blá 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 blá, valeu, fois! Fui!